Conversa de caçador, né? Mas tem uma verdadeira pra contar pra você. Essa não é mentira, não. Um amigo nosso foi caçar, sabe, um baixinho. Mas não tinha muita prática de caçar. E tinha um administrador da fazenda que tinha um cachorro, joia, né? Maior cachorro da região. E caçado de pato, né? Pato selvagem. Então o cachorro amarrava assim, o pato voava, ele mirava, atirava, errava, né? O cachorro voltava, olhava pro dono, assim, descontrolado. Isso aconteceu umas cinco vezes, né? Aí o administrador chegou pro amigo nosso, né? O dono da fazenda, falou, doutor, na frente desse baixinho até eu avulo. Agora mais umas mentirinhas pra vocês. Oi, que eu não sou mentiroso, nem gosto de embromação. Mas vou contar uma caçada que eu fiz lá no meu sertão. Peguei uma onça-unha lá no fundo do grosão. Carrei nas orelhas dela e enterrei o meu facão. Ai, 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 mentira não. Pode acreditar, sou cabocro bom. Eu saio de madrugada, montado no meu pimpão. Quando topo o capim...